Pois é Andressito, fiz questão de vir pessoalmente aqui entregar as cestas, as 50 cestas doadas pela Júlia através do nosso game e mostrar pra vocês um pouquinho mais do trabalho maravilhoso da Renascer que, enfim, que eu admiro muito e queria dividir essa admiração com todos vocês aqui no video show, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais a Renascer. Bom, eu tô aqui com a Vera, a Vera é fundadora aqui da Fundação Renascer. Como é que é o trabalho da Fundação? Explica pra gente. Você sabe, a gente começa atendendo no Hospital da Lagoa, onde existe uma equipe de triagem que escolhe as crianças mais pobres, miseráveis mesmo, que são encaminhadas ao Parque Elástico. E a gente reestrutura a família inteira, ela é cadastrada, então cinco pontos principais são vistos, né? Então é a saúde da criança, educação, moradia, cidadania e a geração de renda. A Associação Renascer sobrevive de doações e a nossa loiríssima Angélica vai dizer como ajudar. Bom, então pra você que quer ajudar a Fundação Renascer, vou dar aqui pra você o Banco do Brasil, agência 1572-5, conta 9344-0, ok? Você pode colaborar também, por favor, colabore com a Fundação Renascer. Um beijo, tchau!